E hoje no programa do Codem, eu tenho aqui comigo a diretora executiva do Codem, doutora em economia Juliana Franco. A Juliana tem uma pesquisa que inclusive foi, da tese dela, sobre economia regional. E Juliana, a gente tem uma cidade, quando você fala de economia regional em Maringá, que ela tem um destaque, inclusive pela Macroplan, que fez um levantamento com vários itens e Maringá se destacou como a melhor cidade do país entre as grandes cidades. O que a economia regional tem de tão importante no país para a gente observar? O que leva Maringá a se destacar em uma economia regional? Então vamos pensar Maringá. Maringá, ela cresceu em cima de um planejamento. Desde 1940, quando ela foi instituída, ela já foi planejada, já teve esse planejamento urbanístico. E ao longo da sua história, nós temos alguns planos de planejamento de cidade. Nós temos o Maringá 2020, Maringá 2030, agora nós temos o Maringá 2047, que são planos socioeconômicos que foram realizados pela sociedade civil organizada, juntamente com o setor público, no qual você está pensando Maringá para o futuro. E pensando não somente a parte urbana, mas também a parte social. E isso faz toda a diferença, porque você leva em consideração o crescimento da cidade, o crescimento da população, todos os serviços públicos que são demandados por causa desse aumento da urbanização do município. E o resultado de todos esses esforços são exatamente esses indicadores, como, na verdade, é a terceira vez que nós somos a melhor cidade acima de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, quer dizer, do Brasil. Agora, Juliana, quando a gente fala de cidade, Maringá é uma cidade bem-sucedida. Claro que manter isso, você mesmo falou, não é fácil. Mas existe uma região, e a gente tem hoje muita preocupação com o desenvolvimento regional. O Codem olha para isso, a gente tem essa preocupação com o entorno de Maringá. Dentro do nosso planejamento, a gente leva em consideração não só as cidades vizinhas do nosso município, mas também a região no qual o nosso município está inserido. Até porque, hoje, nós já somos uma metrópole, e quando essa metrópole cresce, a ideia é que ela leve junto consigo o crescimento dos municípios que estão ao seu redor. Para quê? Para que não gere ilhas de desenvolvimento dentro do nosso estado. Ou seja, o que seriam essas ilhas? Uma cidade crescendo, se desenvolvendo, a sua população enriquecendo, em prol do empobrecimento das cidades da região. Então, para que isso não aconteça, o planejamento tem que deixar de ser local para se tornar um planejamento mais macro, pensando nas regiões vizinhas, sim. E o Codem, ele trabalha com isso e está vendo isso. No nosso próximo programa do Codem, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel que o Codem tem para poder promover o crescimento através de planejamento, mas também de levantamento de dados. Até lá! Tchau! 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 Tchau!